Música Sou Jean de Paracatu, Minas Gerais O grupo AfroNigunda está hoje no festival apresentando a caretada e o maculelês A caretada é uma dança de tradição do São Domingos que é uma comunidade que é mais velha do que a cidade de Paracatu em que na virada da noite de São João, de 24 para 25 o pessoal sai dançando, a dança pela comunidade até virar a noite Música 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 Música